O que é o vento? Com teu vento vem sobrar sobre nós Sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus Pela fé eu posso ouvir a glória encher este lugar Da fraqueza um forte exército levantar Profetiza, ó Filho do homem Vem dos quatro peitos, ó Espírito de Deus E assopra sobre esse vale o ruído e o repoliço Eu já posso ouvir Sobra, vento de Deus Preciso de Ti Sobra, sobra Poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel Santo e consolador, Espírito de Deus Vem encher, fortalecer, vem curar, vem soprar Terra na vem visitar, vento de Deus Oh, aleluia Profetiza, ó Filho do homem Vem dos quatro peitos, ó Espírito de Deus E assopra sobre esse vale o ruído e o repoliço Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir Sobra, vento de Deus Preciso de Ti Sobra, sobra, vento de Deus Poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel Santo e consolador, Espírito de Deus Vem encher, fortalecer, vem curar, vem soprar Vem, vem, vem visita, vento de Deus Sopra, Espírito de Deus Vem, sopra, vento de Deus Preciso de Ti Como em vento de Deus